O cachorro aqui na fazenda com a pata machucada, possivelmente algum bicho, né, que ele correu no mato aí atrás pra pegar e acabou atingindo aqui a pata dele bastante inchada. Mas você vai se recuperar, já foi medicado, né, aqui pelos donos da fazenda e agora tá se recuperando aqui a pata. Cachorro caçador, não é isso?